Oi, amores! Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou almoçar hoje. Fiz aqui uma saladinha, aqui eu tenho berinjela, alface e ovinho de codorna. Além da tem mais, ó. E aqui é uma sopinha que eu vou tomar, tá? Eu gosto muito de fazer legumes com grelhadinho, só que... ou cozido mesmo, sabe? Mas hoje é o que eu vou comer meio-dia. De manhã eu comi mamão com chia e granola e agora eu vou almoçar isso aqui. Aí é 10 e meio aí eu comi duas fatinhas de abacaxi e aí agora eu vou comer essa saladinha primeiro. Aí depois eu vou tomar essa sopinha aqui. Aí é o meu almoço. Aí lá pra parte da tarde eu como uma fruta. Tem melamba, aqui tem laranja, tem tempera. Eu fiz uma feirinha bem boa na sexta-feira. Aí eu como... tem uva também, tem morango, tem bastante frutinhas aí. Aí eu como. Como frutas, entendeu? E essa semana eu quero ser bem rigorosa comigo porque eu preciso tirar um pouco dessas gorduras que eu tenho. Tá? Mas não vou ficar só a base de salada não, gente. Eu vou comer de tudo, tá? Tipo assim, na sopa. Vou fazer mais sopas pra mim. Vou comer grelhado com legumes. E também feijão. Tá? Mas o arroz eu não vou comer essa semana. Tá bom, meus amores? Eu vou comer aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus. Beijo grande no coração.